Não podes me impedir de um dia querer te encontrar E os dias que eu vi são os dias que eu não vou voltar Eu perto de ti E por que você insistir em brincar comigo Se não sabe o que é amar Nunca julgue o amor Não pense que esse romance nunca poderá voltar E por nunca aceitar que um dia você pode me esquecer É que eu quero te dizer Que você não pode tentar me esquecer assim E quando eu disser que não vou estar medindo pra você Eu vou dizer Em que eu errei Pra você não desistir E continuar sempre a sorrir Ah, 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 ah E pra você não desistir E continuar sem pra sorrir Eu vou dizer Pra você não desistir E continuar sem pra sorrir Ah, ah, ah Oh, ah, ah, ah